Sefe Estado Francisco Gutiérrez Luolo, Ratole Hiragni, e a nidiscurso e a celebração do Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, de Nangrimo Ida, a Tuxia, e a Senhora Sim Ida, e a celebra a Badala, a Rondre Sim Sia, no Loro Nacional, a Zouventude, a Darção Sim Lima, e a quinta semana, Presidente da República Teten, e a Loro, a Senhora Sim Rua, Fulham Novembro, de Nangrimo Ida, a Tuxia, a Senhora Sim Ida, a Zouventude, a Rondre Sim Ida, e a Sourua, a Lá Concerne Vida, e a Massacre, na Béakontese, e a Semiteiro Santa Cruz, também o Espírito Nacionalista, que Zouven Sira, se a An Bamate, que defende independência. A Fulham Netante Okunan, a Zouventude Barak, que buca serviço e a Rai Lior, também o emprego e a Rai Larang, que aproveita a Loro importante Ruanê, se fechado na Apela, a Zouventude, 12 de novembro, no Zouventude Sira Seluk, a Mouto, que discutem, a transformação da sociedade, no Lilifo Espaço, onde promove potência, no talento, os jovens eram a São Fonsira, onde desenvolve nação Timor-Leste. O Timor-Leste é um país jovem, ainda não é um país jovem seriano. A maioria da população, e a idade de 35 vai cair. A realidade demográfica, ainda não é tudo, o jovem seriano, força, não é importante, até porque vai ter Rai. não é a Zouventude, lorico a suai, e a canária importante, oi oi, a tua lao, e aí tem o processo de desenvolvimento nacional. Os jovens sejam, a velha desenvolve, e tem o Rai, a tua saída. Mais bem, desemprego, as teves, e aí tem o Rai. a maioria jovem seriano, a velha é serviço, tamba lá é serviço. Serviço, e aí tem o Rai Leor, lá hoje, a solução, o dia, que tu resolve o problema do desemprego, e aí tem o Rai. A situação Itanê, Rorigo Luqueiras, porém a causa raça. Ao repete, problema Itanê, Rorigo Luqueiras, porém a causa raça. O governo tem que criar condição, a tua moça, o emprego, e aí tem o Rai Lear, não é território, que toma. O Estado toma, que lhe o governo, e a obrigação a Tuvuca, identifica ou coloca a jovem seriano, e a área que o Iwain, tu ir ser minha capacidade. O governo tem que facilitar a jovem seriano, porque a jovem seriano, porque ela envolve a An, e a Timor-Leste, é o nosso processo de desenvolvimento. Mas bem, o governo, o mensagem é todo, o governo, o meu nome é parte, nós jovem seriano, nós temos que o meu nome é parte. No Olo, a Tietê, em Gata, a jovem tudo, pela ajuda o Estado, reta a solução, para o problema roto roto, na terra, ou em Loro, onde a jovem tudo, a jovem tudo, a jovem tudo, a ajuda, o governo implementa, plano de recuperação econômica, além da minha cerimônia, celebração Loro, importante, no nosso acontecimento, outubro, 12 de novembro, Sira, rala o protesto, a sua comissão organizadora, Sira, também facilita, Fatimba Sira, mas também, a condição limitada, mas obrigada, sobrevivente Sira, assiste a celebração, Neitor Remata. Sira, Sira, Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN.